Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você sabe que ontem foi um dia especial, né? De a gente se lembrar com carinho daquelas pessoas que nós amamos, aquelas pessoas que estão juntinhas, do próprio Deus, do coração de Deus. Foi um dia também pra gente pedir pra que eles, como intercessores nossos, intercedam mesmo pelas causas que nós precisamos, pela paz no nosso Brasil. Eu pedi ontem muito pelos falecidos que eu tive o privilégio de conviver. E eu pedi, eu sei que eles estão nos céus. Tem umas pessoas com as quais eu já convivi que agora estão lá nos céus e eu tenho certeza que estão porque eram pessoas santas. Mesmo que a igreja não tenha colocado sobre os altares, mas eu sei porque eu convivi com essas pessoas. pessoas santas, santas. E por isso são nossas intercessores. Falando em intercessores, vamos rezar pela Elígia, Elígia Oliveira, a Eva, a Gabi. A Elígia disse assim, Tenho muita gratidão à Rede Vida e à programação, em especial seus programas. Eles têm me fortalecido muito. Parabéns, muita saúde e paz. Elígia, hoje eu vou colocar você em oração. E obrigado por ter entrado em contato com a gente e mandado o seu recado. A Eva me escreveu também, Chuva de bênçãos para você, Adalcides. Eu sempre te acompanho, suas orações me ajudam muito. Que Deus te abençoe, viu Eva? Ela me seguiu ali pelo Instagram. A Gabi também me mandou um recado. Tudo está indo bem, graças a Deus. Você foi a luz no fundo do túnel para mim. Agora eu estou precisando de oração. Vou fazer uma cirurgia, estou com muito medo. Gabi, eu vou rezar por você. Eu vou pedir por você, daqui a pouco com o meu terço em mãos, nós vamos rezar. O terço da Divina Providência. E você que está em casa, se une em oração. Embora hoje, já logo de manhãzinha, comecei o dia, sete horas da manhã, já no meu Facebook, colocando o Brasil em oração. Quanta gente rezou junto comigo. Que coisa mais prazerosa, gostosa. Tem recadinhos de todas as partes do Brasil, me dizendo, Adalcides, não se esquece de rezar por mim. Vem cá, só pra você ter uma ideia do que eu estou falando. Então, me seguir no meu Facebook, é uma das formas também de você fazer comigo a oração logo de manhã, sete horas da manhã. Está aí, vamos fazer a oração da manhã juntos, todos os dias, a partir das sete horas, no meu Facebook, você pode se unir em oração comigo. Olha, hoje de manhã, eu estava lá, aqui era eu falando. A gente está precisando, está precisando de oração. O Brasil está vindo de oração. Uma terra que já não tem, já não tem fronteira. Esse fui eu, logo às sete horas da manhã. Adalcides, eu quero te acompanhar também às sete horas da manhã, todos os dias, no meu Facebook, tá bom? Então, é, Adalcides Biscauquim, me acompanha lá. Você sabe de uma coisa? Eu estava reparando uma coisa. Eu, assim, aquilo que eu prometo, eu realmente cumpro. Eu disse assim, gente, dessa oração, eu estou indo lá para a Rede Vida, porque eu quero trazer todos aqueles que estão pedindo oração e tal. E eu vou passar, assim, logo na capela e colocar todos vocês em oração. Foi a primeira coisa que eu fiz, ó. Cheguei aqui e já, também no meu Facebook, fui mostrando que eu estava na capela e fui fazendo um momento de oração na capela. Então, se você quer me acompanhar ao longo das 24 horas, basta me acompanhar pelo Adalcides Biscauquim ali no Facebook, tá bom? Eu estou olhando aqui quem estava comigo de manhã e pediu oração, né? Por exemplo, a Thelma Monteiro pediu oração pela saúde do padre Israel Mendes. Ela está pedindo oração e eu vou colocar o Brasil todo rezando. A Ana Tavares, que Deus conceda um dia com momentos de muito louvor e muita paz, Adalcides. A Umbelina Justo, a Umbelina Justo é lá do Paraná. Que Deus abençoe ela. A Maria Cândido também, Adalcides, que Nossa Senhora me leve até Jesus e cure minha coluna. A Maria Cândido estava pedindo oração, já logo cedinho. Minha gente, enfim, quero convidar todos vocês a rezarem comigo também. Tem gente que me escreve perguntando coisas e eu procuro fazer desse programa também um momento de esclarecimento, crescimento na fé, amadurecimento. Tem dúvida? Vai! Perdi a minha mãe recentemente e gostaria muito de guardar alguns de seus objetos pessoais, para ter sempre uma lembrança. Mas fiquei em dúvida se isso agrada a Deus. É errado guardar objetos de pessoas falecidas? É errado guardar objetos de pessoas falecidas? Claro que não. É até um sinal de carinho com essa pessoa. Nossa, tem assim, objetos, por exemplo, do meu paizinho, um relógio dele. Eu tenho, por exemplo, guardado um relógio do meu avô. São expressões de carinho dessas pessoas. E a gente tem isso como uma preciosidade. Então, não ache que ter um objeto guardado de uma pessoa falecida, seja alguma coisa que você está fazendo e que não é bom. Pelo contrário, é maravilhoso. É sinal que você amou muito essa pessoa, que você quis ficar com um pouquinho de algo que pertencia a essa pessoa, era característico dessa pessoa. Eu contei aqui esses dias uma pessoa que eu conheço, que tem uma canequinha. E essa canequinha, assim, bem usada, tal, mas era o meu paizinho d'Alcides. Que coisa mais linda, meu Deus do céu. Isso é maravilhoso. Isso é lindo. Vamos lá. Reflexão. Vai. A palavra de Deus no livro da sabedoria Que esse texto bíblico aqui seja também resposta para você que está em casa e que viveu intensamente o dia de ontem. A bondade de uma pessoa nunca será esquecida e, assim, ela não morrerá, pois será lembrada pelos outros e por Deus. Quando a bondade está presente, todos tentam imitá-la. Quando não está, todos sentem saudade dela. Gente, a palavra de Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã que a bondade de alguém permanecerá sempre nos corações daqueles que tiveram o privilégio de conviver com essa pessoa. Como é que eu faço para ser eterno no coração de um filho? É amando esse filho? Para esse filho guardar você no coração? Como é que eu faço para ser eterno no coração de uma mãe, por exemplo? Se essa mãe perde um filho, ela guarda no coração as coisas boas desse filho. Um amigo, por exemplo, que você tem e que já partiu. Esse amigo pode viver aqui dentro desse coração pelas coisas boas que esse amigo fez. Vamos rezar um pouquinho? Agradecendo a Deus as pessoas boas que fizeram parte da sua vida, que fazem parte da sua vida. As pessoas boas que fazem parte da sua vida ou que fizeram parte da sua vida e que agora estão lá, juntinhos de céus, juntinhos de Deus. Senhor Deus misericordioso, vem o socorro daqueles que agora aclamam, pedem, juntamente comigo. Pedem serenidade no coração, calma. Senhor, eu te dou graças pelas pessoas boas que eu tive o privilégio de conhecer e que agora habitam aí, juntinho, no teu coração misericordioso. Obrigado, Senhor, pelas pessoas boas, pelas pessoas que me ensinaram a ser mais de ti, Senhor. Ser mais e ser melhor também. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Vem, Senhor, vem ao meu coração e me traz a paz que o meu coração precisa. Vem, Senhor, me traz a tua misericórdia. Me toma pelas mãos. Vem, Senhor. Você sabe que esse programa está só começando, mas esse programa vai trazer a paz que o seu coração precisa, a força que o seu coração precisa. Tem muita coisa preparada até o meio-dia que eu vou fazer companhia para você. Vem comigo, ao vivo, vai! No parquinho, uma mulher sentou ao lado de um homem em um banco. Aquele logo ali é meu filho, que está no escorregador. Bom, garoto. Aquela ali, ó, usando o vestido, sabe? Aquela que está pedalando bicicleta. É a minha filha. Então, olhando o relógio, o homem chamou a sua filha. Juliana! O que você acha de irmos embora? Mais cinco minutos, pai. Só mais cinco minutos? O homem concordou e Juliana continuou pedalando sua bicicleta, para a alegria de seu coração. Os minutos se passaram e o pai chamou sua filha. Filha, é hora de ir. Mais cinco minutos, pai. Por favor, só mais cinco minutos? Tá bom, tá certo. O senhor é um pai muito paciente. O irmão mais velho da Juliana morreu no ano passado. Eu nunca tive tempo para ficar com ele e agora eu daria qualquer coisa por apenas mais cinco minutos. Aí eu prometi a mim mesmo não cometer o mesmo erro com a Juliana. Ela acha que tem mais cinco minutos para andar de bicicleta, mas, na verdade, eu é que tenho mais cinco minutos para vê-la brincar. Em tudo na vida, estabelecemos nossas prioridades. Quais são as suas prioridades? Dê a alguém que você ama mais cinco minutos de seu tempo hoje. Vamos Jesus passear na minha vida Quero voltar aos lugares em que fiquei só Quero voltar lá contigo Vendo que estavas comigo Quero sentir teu amor A me embalar Cura, Senhor, onde dói Cura, Senhor, bem aqui Cura, Senhor, onde eu Não posso ir Cura, Senhor, onde dói Cura, Senhor, bem aqui Cura, Senhor, onde eu Não posso ir Quando a lembrança me faz Adormecer Sabes que a espada da dor Entra em meu ser Tu me carrega, Senhor, onde eu Leva-me com o teu abraço Sinto minha alma chorar Sinto minha alma chorar Onde dói Cura, Senhor, onde dói Cura, Senhor, bem aqui Cura, Senhor, onde eu Eu não posso ir Tantas lembranças Eu quero esquecer Deixa um vazio em minha alma E em meu viver Toma, Senhor, meu espaço Te entrego Te entrego todo o cansaço Quero andar com tua paz A me aquecer Cura, Senhor, onde dói Cura, Senhor, bem aqui Cura, Senhor, onde eu Não posso ir Cura, Senhor, onde dói Cura, Senhor, bem aqui Cura, Senhor, onde eu Não posso ir Não posso ir Não posso ir Não sei quais são suas dores Eu não sei o que é que você está vivendo Mas eu sei que existe um Deus Que é tão maravilhoso Que pode curar as dores do seu coração Renovar as forças do seu coração Trazer a paz que o seu coração precisa Você tem enfrentado grandes tribulações E eu quero estar aqui Eu quero ajudar você A fazer essa grande travessia Sim, porque a gente está em pleno mar, né? Mar agitado, né? E muitas vezes nesse mar agitado A gente diz, Senhor, vem meu socorro Senhor, vem meu socorro Eu estendo minha mão agora pra você E digo Reza comigo Senhor O Senhor sabe as dores do meu coração O Senhor sabe Das minhas dificuldades O Senhor sabe das coisas que estão Me preocupando Nesta manhã E o Senhor tudo pode Eu creio, Senhor O Senhor tudo pode Vem meu socorro, Senhor Vem meu socorro, Senhor Restaura minhas forças Traz a paz que eu preciso Senhor meu Deus Fortalece-me Ampara-me E traz a paz Nesta manhã, Senhor Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vem somada Você vai sentindo o seu coração mais fortalecido A paz vem ao seu coração Pode acreditar No finalzinho desse programa Você vai falar assim Dá o sinto Você tinha razão Quando você falou que a paz Viria ao meu coração A paz veio ao meu coração É o presente preparado Pelas mãos De Nossa Senhora das Graças Pedindo junto ao seu feliz Ao seu filho Jesus A paz aos nossos corações Vem comigo Meu marido faleceu há seis meses Recentemente descobrimos Que minha filha está com leucemia E essa semana eu perdi o meu emprego Estou sem chão Não sei o que fazer Preciso de uma palavra amiga Maria Tereza Maria Tereza Todos nós passamos Por provações Você está passando por Grandes turbulências Grandes provações Agora eu digo uma coisa Você não vai Não vai parar não Você não vai desistir não E você não vai desistir Porque a sua força Não está em você Dalsides Eu perdi o meu marido Meu marido faleceu Minha filha está com leucemia Eu perdi o emprego Dalsides Eu estou precisando de força Nós vamos colocar você Até agora Porque nós vamos botar o Brasil inteiro Rezando por você Maria Tereza E você vai sentir uma paz Uma força Como há muito tempo Você não sente Eu Imagino Que aquilo que você Esteja passando Seja a maior aprovação Que você já teve Durante toda a sua vida Mas que você não vai desanimar Você não vai E você não vai parar Por quê? Porque eu acredito Que Deus Nunca dá pra gente Uma aprovação maior Do que a gente pode suportar Você deve ser uma mulher Super guerreira Agora eu também digo uma coisa Deus pode Dar a cura A sua filha Deus pode renovar as suas forças Abrir uma porta de trabalho E o seu esposo Intercede por você lá nos céus Mas agora nós vamos pedir A Nossa Senhora das Graças Seu caso É É um caso Forte Sério E eu vou pedir Um presente A Nossa Senhora das Graças Que venha em seu socorro Você vai rezar comigo? Diga comigo assim Eu vos saúdo a Maria Cheia de graça Das vossas mãos Voltadas para o mundo Chovem Graças Vós sabeis Quais são as graças Mais necessárias Para cada um de nós De maneira especial Eu vos peço Uma graça E agora você pede Qual é a graça? Se é cura Peça a graça da cura Se é cura Para você Peça Se é cura Para aquela pessoa Que você ama Peça Se é trabalho Peça Emprego Pagar as dívidas Peça Se é ter paz Nessa família Se é Se é Se é Confio a vós o meu pedido e o pedido dessa multidão que agora reza comigo. Pede ao teu filho Jesus. Eu confio. Nossa Senhora das Graças. Intercedei por nós. Amém. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não vai faltar. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não vai faltar. Não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Creia nisso, diga comigo, Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. E diga assim, eu não vou desistir, porque eu creio e a minha fé me mantém em pé. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Eu creio. Eu creio. Tem uma passagem bíblica, uma passagem bíblica que sempre me faz pensar. E essa passagem que hoje eu quero refletir com você agora. Diz a palavra de Deus que Jesus estava em Jerusalém. E a passagem bíblica diz assim, Jesus estava em Jerusalém, entrou num povoado e viu dez leprosos que foram se encontrar com ele. E Jesus disse, vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Vão lá no templo. Quando eles iam pelo caminho, eles perceberam que eles estavam sendo curados. Só que aí, um samaritano disse, ei, eu estou curado. E aí, aquele que estava ao lado disse, ei, eu também estou curado. Eu também estou curado. E foi uma alegria geral. Só que aconteceu uma coisa. Apenas um, disse Jesus. Apenas um voltou para agradecer. E a hora que esse que voltou para agradecer se encontrou com Jesus, Jesus fez uma pergunta para ele. Cadê os outros? Só sobrou você, estrangeiro? Voltou para louvar a Deus? Então Jesus disse, levanta-te e vá. Você está curado porque teve fé. Minha gente, o dia que eu entendi esse texto bíblico, que fala para mim e para você. Até Jesus gosta de gratidão. De um reconhecimento. Porque se Jesus, se para ele tanto faz, você agradeceu ou não, ele não teria contado essa história. Dez haviam recebido a graça. Mas um teve a ideia de voltar lá e falar, Senhor, muito obrigado, viu? Muito obrigado. E Jesus disse, e os outros nove? Não receberam a graça também? Cadê eles? Minha gente, o dia que eu entendi esse texto. Que esse texto não eram apenas de homens que viveram dois mil anos atrás. Esse texto fala de mim. Esse texto fala de você. Quantas vezes você recebeu bênçãos, graças e você não voltou para dizer, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Talvez uma cura interior. E você não se colocou lá diante do Senhor, diante do Santíssimo, por exemplo, e disse, Senhor, obrigado, viu? Eu recebi essa cura. Ou alguém que você ama, que você pediu durante tanto tempo uma graça, essa pessoa recebeu. E você tocou a vida, foi embora e foi caminhando. E não voltou lá para dizer muito obrigado. Sabe, gente? Não é com moralismo assim que eu estou falando aqui, não. Eu estou falando para alertar você assim com carinho, sabe? Eu também. Porque talvez a gente peça demais e poucas vezes a gente diga, muito obrigado, Senhor. É para isso que eu convido você. Eu estendo minha mão e digo para você, vem comigo. Vamos dizer para Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por eu acordar pela manhã. Por eu respirar. Obrigado pelas pessoas boas que a vida me deu oportunidade de conhecer. Obrigado pelas pessoas que me ensinaram coisas boas e a ser um ser humano melhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esses meus olhos que veem, meus ouvidos que ouvem. Obrigado, Senhor, por eu estar nesse momento em sintonia com o teu coração. Obrigado por tudo. Você já imaginou se eu e você entendermos essa parábola, essa história que Jesus contou? E nunca mais a gente vai ser ingrato. Porque a gente sempre vai se lembrar de dizer, muito obrigado, Senhor. Agrado ao coração de Deus dizer a Ele, muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, por tudo. Gratidão é uma qualidade, uma virtude que agrada ao coração de Deus. Nunca mais se esqueça disso. Olha que música linda. O que diz essa música? Você entendeu por que esse programa te inspira? Porque você está de coração aberto, ouvidos abertos, mente aberta. Obrigado, Senhor, pelas coisas lindas que me aconteceram. E obrigado também pelas dificuldades que me ajudaram a ser um ser humano melhor. Se tudo na minha vida tivesse dado certinho, do jeitinho que eu havia imaginado, pensado, talvez eu fosse uma pessoa insuportavelmente prepotente. As minhas quedas me ajudaram a ser mais de Deus. Obrigado, Senhor. Pelas minhas quedas, obrigado, Senhor. Pelos meus fracassos, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Por tudo. E essa mensagem caia no seu coração e traga a paz que você está precisando. Não repreenda um homem mais velho, mas o aconselhe como se ele fosse o seu pai. Trate os homens mais jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães e as mulheres jovens como irmãs com toda a pureza. Cuide das viúvas que não tenham ninguém para ajudá-las. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, são eles que devem primeiro aprender a cumprir os seus deveres religiosos, cuidando da sua própria família. Assim, eles pagarão o que receberam dos seus pais e avós, pois Deus gosta disso. A verdadeira viúva, aquela que não tem ninguém para cuidar dela, põe a sua esperança em Deus e ora, de dia e de noite, pedindo a ajuda dele. Tem uma música que diz assim, Vozinha! Que coisa mais bonita, meu Deus do céu! Os nossos avós são bênçãos na nossa vida. Os nossos avós nos ensinam pela sabedoria que tem. E são respeitados, diz a palavra de Deus, não pelos cabelos brancos, mas são respeitados pela sabedoria que foram construindo dia após dia. Década após década. Eu conheço gente que ficou velhinho, mas ficou ainda mais fofo, mais fofa, meu Deus do céu! Tem umas pessoas velhinhas que a gente fala assim, meu Deus do céu, que coisa mais linda! Eu, quando ficar velho, quero ser como umas pessoas que a vida já me deu a oportunidade de conhecer. Umas pessoas idosas, mas de um coração tão lindo, tão lindo, tão lindo. Vozinha! Cadê? Olha lá! Olha, estou falando aqui de coisas fofas. Dá uma olhadinha à reação do avô ao conhecer a primeira neta. Olha a alegria dele, a emoção dele. Vem, vai lá! Reação do meu pai ao conhecer a primeira neta. Minha netinha aqui, eu sempre sonhei, meu amor. Quando eu cheguei, frente ao berço, que eu vi aquela bonequinha, deitada, aquele pingo de genta, aquela coisa linda. Rapaz, não botei a mão na minha cabeça, eu disse, meu Deus, muito obrigado. Todos os dias eu falo, meu Deus, obrigado, agradeço a Deus. A minha esposa fica chamando eu até, eu disse, está o meu velho babão. E eu estou de velho que chama de babão, eu quero, eu quero, eu quero, é, é, eu quero ficar na alegria que eu tenha a minha, a minha, a minha Maria Helena. A Maria Helena, que Deus abençoe a Maria Helena, que Deus abençoe esse vovô, né, todo feliz. As nossas crianças, os nossos netinhos, netinhas, nossos avós Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará Pelos nossos avós, Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará Pelos nossos netos, reza avó, pelo seu neto, pelos seus netos, netas Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá A sua misericórdia não faltará Eu creio, eu creio Ó minha gente, o programa está quase terminando Só queria dizer para as pessoas que foram escrevendo pelo nosso Youtube Que eu recebo, viu os recadinhos? Que programa maravilhoso, obrigado por nos fazer tão bem Seissa, que Deus te abençoe Obrigado você também dizer essas palavras carinhosas Pelos meus netos Gustavo, Vinícius e Mateus Que Deus abençoe a vida deles, amém Solange Vamos pedir, e eu disse assim Pela prova da minha filha, que a graça de Deus a tranquilize Para que ela faça uma boa prova Nós vamos rezar agora, Lúcio Eu vou fazer assim, ó Estendendo a minha mão, você vai me dar Qual é a intenção, qual é o pedido E eu vou levar até as mãos estendidas Dessa imagem de Nossa Senhora Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eu quero terminar esse programa rezando pela paz no nosso Brasil Nosso Brasil está precisando de paz, minha gente Paz, paz nas ruas, nas estradas Paz Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Que as mãos de Nossa Senhora Tragam bênçãos e graças dos céus E que as mãos de Nossa Senhora Tragam bênçãos e graças Das mãos de Deus Deus abençoe você 4h15 da tarde Vou estar aqui esperando você Tchau A que me alcança Que nunca falha